Josué, capítulo 15 O território dos filhos de Judá, conforme os seus clãs, se estendia para o sul até a fronteira de Edom e o deserto de Zim, no extremo sul. A fronteira do sul começava na extremidade do Mar Salgado, ao sul da Bahia, continuava para o sul pela subida de Acrabim e contornava Zim até o sul de Cades Barnea. Depois passava por Ezrom, prosseguindo para Adar e fazendo uma curva em torno de Carca. Dali prosseguia até Asmão, chegava ao ribeiro do Egito e terminava no mar. Essa era a fronteira sul. A fronteira oriental, o Mar Salgado, subindo até a Foz do Jordão. A fronteira norte começava na enseada do mar, na Foz do Jordão, prosseguindo até Bet-Hogla, contornando ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boã, filho de Rubem. Dali a fronteira subia do vale de Acor para Debir, prosseguindo para o norte até Gilgal, do lado oposto da subida de Adumim, ao sul do ribeiro. Seguia as águas de Ensemes até Enrogel. A fronteira seguia o vale Ben-Rinom, ao longo da encosta dos Jebuzeus, isto é, Jerusalém. Subia ao topo da montanha, do lado oeste do vale de Rinom, na extremidade norte do vale de Refaim. No topo da montanha, a fronteira tomava a direção da fonte, as águas de Neftoa, seguindo pelo vale até o monte Efron, prosseguindo para Baalá, isto é, Kiriati-Giarim. E em Baalá fazia outra curva até o oeste, até o monte Seir, contornando a extremidade norte do monte Jearim, isto é, Kesalom, descendo até Bet-Semes e atravessava Timina. A fronteira, então, seguia para o norte até a encosta de Ekron, virava para Sicron, passava pelo monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando no mar. A fronteira ocidental, o litoral do Mar Grande. Essas eram as fronteiras em torno do povo de Judá, de acordo com os seus clãs. Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma parte do território do povo de Judá, de acordo com a ordem do Eterno. Deu a ele Kiriati-Arba, isto é, Hebron. Arba foi o antepassado de Enaque. Caleb expulsou três Enaquins de Ebron, Cezai, Aiman e Talmai, todos descendentes de Enaque. Dali ele marchou contra o povo de Debir, antes chamada Kiriati-Sepher. Caleb disse, Darei minha filha Axa, por esposa, quem atacar e conquistar Kiriati-Sepher. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou. E Caleb deu a ele sua filha Axa em casamento. Quando ela chegou, ela o fez pedir ao seu pai um campo. Ela desceu do seu jumento. Caleb perguntou, O que você deseja? Ela respondeu, Dê-me um presente de casamento. Você já me deu terras desertas? Dê-me agora fontes de água. Então ele deu a ela as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta foi a herança da tribo dos filhos de Judá, de acordo com os seus clãs. As cidades do sul da tribo de Judá, no Negebe, ficavam perto da fronteira de Edom. Cabzeel, Éder, Jagur. Quina, Dimona, Adada. Quedes, Razor, Itnã. Zife, Telén, Bealote. Razor Hadata, Kiriote-Rezrom, isto é, Razor. Amã, Sema, Moladá, Razargada, Esmão, Betipelete, Razarsual, Beceba, Beziotiá, Baalá, Iim, Azen, Eltolade, Kizil, Hormá, Ziklag, Madmana, Samsana, Lebaote, Silim, Anh e Rimon. Ao todo, vinte e nove cidades com suas aldeias. Nas planícies ocidentais, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gederá ou Gederotaim, 14 cidades com suas aldeias. Zenã, Radasa, Migdalgade, Dileã, Mispá, Jocteel, Laques, Boscate, Eglom, Cabom, Lamás, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Namá e Maquedá. Ao todo, dezesseis cidades com suas aldeias. Líbina, Éter, Azã, Iftá, Asná, Nezib, Keila, Aqzib e Maressa. Ao todo, nove cidades com suas aldeias. Ekron com suas cidades e aldeias. De Ekron ao oeste do mar, Todas na fronteira de Asdode com suas aldeias. Asdode com suas cidades e aldeias. Gaza com suas cidades e aldeias até o ribeiro do Egito. O mar grande demarca a fronteira ocidental. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Sokó, Daná, Kiriati-Sana, isto é, Debir, Anabe, Estemo, Anin, Gózen, Rolon e Gilo. Ao todo, onze cidades com suas aldeias. Arabe, Dumá, Ezan, Janin, Bet-Tapua, Afeca, Ronta, Kiriati-Arba, isto é, Hebron, e Zior. Ao todo, nove cidades com suas aldeias. Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Joquideão, Zanoa, Caim, Jibéá e Tímina. Ao todo, dez cidades com suas aldeias. Halou, Bet-Zor, Gedor, Marate, Bet-Anote e El-Tekon. Ao todo, seis cidades com suas aldeias. O povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Os jebuseus permaneceram ali misturados com o povo de Judá. Eles vivem até hoje em Jerusalém. Amém. 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 Amém.